Música O que a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma poça, a corrida da paixão Perfeito, corre em carro, você no seu oração Eu vou pra minha fazenda, e esperar lá no portão E ainda vou chegar primeiro, vai ganhar Meu coração Ele cabe pros pneus, apertou bem a doela Eu dei o meu cavalo, que tem asa na sua lena O granfino entrou no carro, que eu cheguei em cima da cela Ele mandou o motor, fechou o reino do camelo Chamei o macho, mas mora bem do baixo Maricela Eu dei o meu cavalo, quando vamos cerca de guerra Quando o teu inovação, ele deu numa esbarrela Numa esgada, apoiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no bordão primeiro, veio em marontela Quando o granfino chegou, eu já estava O progresso foi da boa, reconheço e não me escuro Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é resoluto Foi Deus e a natureza, que criou esse produto Essa vitória é a corinha, e do meu cavalo enxuto A menina hoje aqui, no braço Esse maturou Esse maturou Acho que ficou um pouquinho melhor É, é, sim Essas coisas é interessante